Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no jogo chamado One Armored Cook, em que abrimos um restaurante, só que tem um porém Novote E aí, só podemos cozinhar usando um braço de borracha, tá preparado? Eita velhote, tô preparado, mas vai ser difícil hein? Cozinhar já é difícil, imagine com um braço de borracha, bora começar que eu acho que já chegaram clientes Olha lá, já tem gente, Novote, vamos lá Ai, 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 então eu nem vi ele chegando, tenho que perguntar o que eles querem né? E ainda mais Nossa, tanta gente, eles acham que a gente sabe cozinhar, calma aí Pera aí, o que vocês vão querer? Nossa, hambúrguer, cheeseburger, hambúrguer, então eu vou fazer isso aqui, hambúrguer primeiro É só pão, carne, pão e carne E velhote, tem um aqui com... Ah, esse aqui ó, pão, carne e queijo, vou fazer esse Porque eu já, eu já sei cozinhar mais que o velhote Será? Ah, vamos lá, eu não sei nem pra onde começa com um braço de borracha Cadê velhote? Então é Aqui o pão O pão Achei O pão Tá aqui o... Ai, o pão caiu Pera Agora Tem que ficar segurando né, senão ele cai Ai, do pão de um arco O meu também Ninguém viu velhote, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Pera que tá difícil usar um braço de borracha pra cozinhar hambúrguer Ali a carne, a carne tá no refrigerador, deixa eu pegar Onde? Aqui, no vó, tem bacon também Peguei uma carne Agora eu vou Deixa eu pegar aqui uma E o pior, no vó, que eu acho que eles estão vendo Eita Velhote, tem rato ali Que isso? Tem um rato Pera aí Não, esse rato aqui é de brinquedo, viu Não, não liguem Volta aqui, rato Pega o rato Velhote, tua carne vai queimar Peguei o rato, no vó, tá aqui o rato Pega Pega o rato aqui Segura o rato Que isso? Pega o rato Eita Velhote, que isso? Não bota em cima do pão, não Pera aí Deixa eu ver Calma, calma aí Volta aqui, rato E sai daqui Nossa, tem outro ali Tem um monte de rato Ah Tem a lixeira aqui, ó Botei Como é que fecha essa porta? Tem um... Velhote, ele pegou o pão O rato, olha Ei, volta aqui Pegou Volta Vem cá, rato Não dá pra pegar mais Ele foi pra casa dele Ele foi pro lixo Ele foi aqui O que tá fazendo fora do restaurante, velhote? É porque ele entrou numa casinha bem aqui, ó O lugar secreto dele Ele entrou aqui que eu vi Ah, então deixa ele aí Não dá pra tampar isso aí, não? Eu não sei Ah, dá pra correr aí Pelo menos isso Olha o computador Pra que tem computador aqui? Ah, é o pedido Como é que fecha essa porta pros ratos não chegarem no nosso restaurante? Tá dando tudo derrota Eu acho que não tem porta aqui não, velhote É aberto E o, no vote, o pão tem que assar também Senão vai ficar pão Eles não querem pão assim, sem nada Ele tem que assar Tem que assar? Aham Eu acho que é, né, não? Eu acho que não No vote Vamos ver se mudar de cor aí Eu vou pegar um queijo aqui Ah, mudou Ficou amarelo Ficou amarelo o pão Deu certo Velhote Mas é o tamanho do queijo Será que tem que cortar? Por que que tu jogou um pão? Que isso? Tá arremessando os pães Tá jogando pão tudo aqui Olha ali Um pão ali Ó, velhote Aprende, ó Assim, ó Aê No vote Será que a gente tem que cortar o pão também? Ah, pode ser Deixa eu ver Tenta Cortei É mesmo Ah, então vou botar o pão aqui na chapa, né? Tem que pegar Eu tava esquecendo o nome O prato Aí, como é que monta? Com a parte de baixo, é essa? Qual que é? Eu acho Essa aí, ó, mais reta Essa? Não é essa, né? Não, a outra Essa aí Coloca aqui Bota a carne aqui Caiu no chão Ninguém viu, ninguém viu Galera, tá dando o derrado No nosso restaurante, vixe Ó o rato Ó o rato Vai daqui De novo Sai daqui Pega Fica aqui Pronto Melhote, enquanto tu vai assustando o rato Eu vou montando aqui o meu hambúrguer Tá aqui O hambúrguer tá pronto Não tá muito bonito, galera Dei uma nota pra esse hambúrguer Ó, novão Tá bonito o hambúrguer? Olha aqui Tá bonito? Ai, caiu no chão Aqui, ó Ah, tá legal Então eu vou levar Desculpa, pessoal Que é nosso primeiro dia Foram embora Desistiram da comida Eita, o que eu atendi Também tava sentado ali Ele sumiu Mas com certeza Alguém vai querer um cheeseburger, né? Vixe, galera Ninguém tá gostando do nosso restaurante Alguém quer hambúrguer? Ah, você quer hambúrguer? Então pega Tá aqui seu hambúrguer, ó Feito pra você Aê Ele aceitou? Ele falou que a comida Tava fantástica Obrigado Eita, velhote Com um temperinho de rato Novote Ah, agora tem que lavar o prato Tô lavando o prato Agora Eu vou Deixa eu ver Ah, pegar mais uma carne Eu esqueci De montar no prato Vou ter que remontar aqui o hambúrguer Novote, todo hambúrguer tem carne Então a gente já coloca um monte de carne aqui Pra assar É Pronto Colocar todas Tem algum com bacon aí que querem? Deixa eu ver quem quer aqui Um com queijo Ninguém quer com queijo Peraí, deixa eu desligar Temos que economizar água Por que que tem um pedaço de pão aqui no canto da Do restaurante? Não acredito Foi no vote Evelhote Ele adora comida E ele disse Tem um aqui que tá Querendo com bacon Que tu perguntou? Tá, então deixa eu assar com bacon Colocar os bacons Peraí Mas são duas fatias Porque eu tô vendo aqui, ó Duas Duas fatias? Nossa Tem pouco bacon aqui Eu não pensei que o pessoal ia gostar de bacon logo no primeiro dia Como é que é o que faz o bacon? Como é que faz o bacon? É pão? Assim, bota duas É queijo Tem um queijo também, tá? Tem um forno aqui, ó Dá pra colocar pão no forno, ó Eita Caiu Mas forno, velhote Acho que é pra outro alimento Tipo, sei lá Pizza, não? Tá ali já Ih, mudou Assou já Perfeito Tá, peguei aqui uma carne Agora eu vou cortar Esse aqui já tá cortado? Ah, tem que cortar o forno mesmo Esse aqui já tá cortado Isso que eu pensei Ah, já tá cortado Me dá ele porque tem um que... Que é só com carne Tá aqui então, pega Atender Tá, deixa aí Esse aí é o topo, viu? Aham, deixa eu... Peraí, deixa eu pegar aqui uma parte de baixo Que difícil Perdemos, dobote Perdemos Não acredito A gente não consegue... Eu só consegui servir uma pessoa Tu conseguiu alguma? Eu servi uma pessoa também Então duas, galera Pelo menos foi tranquilamente tranquilo Então, ó, se você tá gostando do vídeo Eu vou contar até três E você deixa o like, combinado? Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Passa lá e se inscreve Que agora a gente vai continuar Estamos aqui Ahn... Nossa, tem um de hot dog Será que é mais fácil? Parece, né? Então bora Vamos agora Desistimos de abrir uma hamburgueria De abrir uma hamburgueria Agora vamos por uma hot dogueria Pegamos agora Na nossa hot dogueria, Novote E pra onde que vai? Já chegaram pessoas O bom aqui, velhote Aqui só tem duas mesas Então Tem poucos clientes, né? É O que vocês querem? Só quer pão e salsicha Pão e salsicha Bora lá, Novote Então bora preparar Tá aqui o pão E aí? Tem que cortar o pão, será? Eu acho que precisa Ó Peraí, vamos tentar Eu vou botar aqui duas salsichas Logo Eu vou cortar aqui Corta Ah, cortei o pão Ah, então pega mais um, velhote Porque são dois Tá Peraí Calma, deixa eu pegar o outro aqui Agora vem pra cá Corta aqui Cuidado pra não queimar as coisas Cortei Será que já tá pronto? Eu acho que já Não tá não Agora tem que pegar o prato Cuidado que senão vai incendiar aqui nosso restaurante Que a gente abriu há dois minutos Vou pegar um prato também Vou montar aqui um Então monta outro, tá? Tá Vamos lá Peraí Coloca o pão aqui Peraí, velhote Isso aí tá mais tostado É sério? Então espera um pouco mais aí Pronto, acho que tá bom O pão tá virando cambalhota aqui do nada Eu acho que é só levar assim Porque tu não viu que na imagem tava do lado? Tá aqui então Olha O meu aí, Novote Super preparado Tá aqui, moço Tá aqui o seu cachorro quente Desculpa Ai Eu tô batendo aqui o prato da cabeça dele Novote Desculpa, moço Ah, você é fé de borracha, tá? Tá aqui o seu Pega Pronto, botei Nossa Ih, Novote Ele falou que não era o que ele pediu Por quê? Será que tu não tostou pão? Eu não sei Vamos lá Vamos ver se ele vai aceitar aqui Esse cliente tá pedindo muita coisa Tá muito folgado você Eu fiz o que você pediu Pô, ele que... Ah, não era Como assim? Tem alguma coisa estranha Bora ver esses daqui Vocês Vocês querem o que? Sauset and bread Ah, Novote Como assim? Será que é um do lado do outro? Esse aqui É, velhote Esse aqui eu acho que é dentro do pão Entendeu? E esse aqui não era pra partir o pão É isso Ah, tá Entendi Então bora Coloca logo aqui tudo na churrasqueira Opa Churrasqueira é aqui E tá acabando já Como assim? A gente não comprou pão nem salsicha Aqui pro pessoal É, pra fazer cachorro quente Sendo que o principal é isso E velhote a gente acabou de abrir A gente não tem noção de quantidade ainda Ah, então tá bom Pera aí, Novote Que agora vai dar certo Aqui, velhote, tá queimando Ai Pera aí Por que que eu tô assando um prato? Pera Pronto, eu vou levar isso aqui, ó Ai, pera aí Que isso? O que aconteceu? Eu tô aqui confuso Tu pegou aqui o meu Quem que é esse? Assim, sem o pão cortado É assim? Pronto Tu bota assim, ó Quem é esse aqui? Ah, tu já levou? Tá aqui no seu lado É esse? Não é esse Não, é esse aqui É esse aí mesmo É esse mesmo Boa Agora entendemos Eu não sabia que Tinha gente que não queria Que o pão fosse cortado Deixa eu montar o outro então Tá vendo aqui? Eu tô lavando o prato Pronto, lavei o prato Agora vê se ele vai querer Tá tirando quase Vou derrubar Pronto Deu certo? Aê Ele está fantástico Tem mais gente aqui Olha o ketchup Ai Onde lava o prato, velhote? É na pia Ah, tá É só botar aqui? É Você quer o que? Ah, tá, eu ligo Esse aqui quer só salsicha Não quer pão Então pera Já tem uma pronta aí? Não, né? Ó, tem um que quer Salsicha e pão Mas sem cortar Tá Então deixa eu colocar logo Duas aqui Ih, já acabou as coisas Dovote agora Ai Caiu o chão Não tem mais nada? Vixe Acabou E agora? Ah, eu acho que tem que buscar Deixa eu ver se eu busco aqui Em algum lugar Dovote, tu deixou a pia ligada A gente tem que economizar água Esqueceu disso Eu acho que tem um depósito por aqui, velhote Eu acho que é aqui fora, né? Deve ter Ah, tá Então pega aí No lixo? No lixo? Como assim? Cadê? Pera aí Eu acho que é só isso mesmo Tá aqui, ó Coloca aqui Ah não, velhote No computador Eu consigo comprar Comprar aí Então vai comprar mais Tá aqui, moço O seu Desculpa a demora Tá aqui Pronto Agora o outro Pera aí Deixa eu ajeitar Eu pedi Agora tem que esperar Ah, tá vindo o caminhão chegar, ó Tá vendo? Boa Tá aqui Quase caindo Tá aqui o seu Desculpa a demora Opa, desculpa aí Por ter batido o prato aqui na sua cabeça Mas tá aqui, ó Beleza Eu comprei 10 pães E 10 salsichas Pronto Então bora lavar aqui os pratos Desculpa, moço Deixa eu lavar Que é nosso primeiro dia Dá um desconto aí pra gente Olha A gente tá muito atrapalhado Pera aí Ai Botei aqui Tá aí o prato Bicho, os pratos tão voando O que é isso? Do nada Tô pegando aqui as caixas Boa, Novote Novote fez o pedido pelo computador Aqui os pratos todos lavados E agora? Pronto, ó Tem pão aqui Tem tudo aqui Obrigado, moço Por entregar a encomenda Tchau O que foi? Eu não tenho força pra colocar essa caixa aqui Pronto Como é que tira as coisas daqui? O que é que o rato? Tá pegando as coisas O que que? De novo você aqui? Pera aí Pega o rato Pega o rato Pera aí Pronto Olha aí, Novote Tô aqui assustando o rato Dá licença, pessoal Aqui, o que? Aqui não tá pegando fogo não É um rato Neve Tá caindo neve Pronto Se esse rato vier A gente soltar o negócio nele Vocês querem o que? Ah, tá Bora, bora, bora lá Calma aí Eita, caiu a caixa Eu vou colocar aqui os pães Opa, o pão caiu no chão Pera aí, Novote Ó Pronto Eu tô botando ali, ó Tá aqui Pronto, Novote Tá aí E agora? Vamos agora Pera aí Velhote, tu vai cozinhando aí Eu vou vendo os pedidos, tá? Tá Nossa, cadê? Aqui, salsicha Ó, um quer o pão e a salsicha Sem cortar Tá Um quer, uma pessoa Tá Eita, pera aí Do nada Voou Ela ficou voando aqui do nada Pera aí E o outro quer o quê? E o outro quer cortado Tá, pera aí Vamos lá Eu preciso me concentrar, galera Eu nunca pensei que fosse tão difícil cozinhar com um braço de borracha Tá aqui Agora, um quer cortado Como é que é? Tá, deixa o um quer assim, sem cortar Eu vou montando aqui Tu vai cozinhando, tá? Tá Tu pegou aqui, ó Eu ia colocar Vou botar no prato Tá, vai Bota aí, então Aqui Vai lá, entrega Pronto, vou levar Vai lá, que eu vou colocar mais Calma aí Esse aqui Aqui Pronto, aê Deixa eu pegar mais Coloca aqui É melhor Tu nem sabe o que ele disse Que? Que tá errado? Ele disse que a comida tava boa, mas o prato tava sujo Novote, tu esqueceu de lavar o prato, não acredito Novote, não acredito Ai, ai Quais são os outros pedidos que eu já tô aqui fritando? O outro é o normal Tem que partir e botar o cachorro quente, sabe? Cachorro quente normal Ah, tá Pega a faca aqui Corta o pão Esse prato foi eu que lavei, então eu posso te confirmar que tá limpo Tá Então, aqui o pão cortado Pronto, tá aí Leva Tá Bota Tu leva lá ainda Ah, deixa eu levar Eita Pera aí que saiu do prato Bota Fiquei no prato Pronto Tá aqui, moço Quem foi, pediu Quem foi Ficou O pão caiu Não, tá aqui Tá aqui na minha mão Tá Tá aqui, moço É isso aí Pronto, obrigado Agora vamos lavar Lava o prato Ó, lavei aqui já Ó, tem que ficar branquinho Ô, rato Peguei o rato Não, não vou, peraí Eu vou derrotar o rato Cadê? Cadê o rato? Sai, rato Vai embora Cadê? Vai embora, vai embora Aí Tchau Sai, rato Sai daqui Ó, esse cliente Ó, ele só quer salsicha, então é fácil Tá, vai lá Vai aqui já pronta Vou entregar Aqui, vamos lá O que mais você quer pra fazer? Pronto Moço, você quer o quê? Ah, tá Tem que ir outra São duas Vai, mas deixa eu do caminho Já colocou ela lá pra entregar pra ele? Já Então vou fazer outra aqui Fantástico Tá aqui Deixa eu lavar Tá aqui, moço Pronto, pode comer Tá aí Nós fazemos tudo aqui, hein É Só duas pessoas pra comandar um restaurante é muito difícil Então tenham paciência Quem chegou mais, gente? O rato lá fora O rato lá fora Vixe Acabou? Será que a gente conseguiu? Acabou? Só tem um rato Não vem mais gente ali, velhote Vixe, bora lá Vou lavando aqui O que você quer, moço? Ah E aí? Pronto pra pedir Pronto pra pedir Pão sem cortar E os dois Pão e salsicha normal sem cortar Tá, vou botando aqui os pratos bem direitinho E se eu colocar logo essa caixa Essa caixa de pão pra assar Será que não assa tudo de uma vez? Deixa eu botar isso aqui Tá aí, tá assando tudo de uma vez Eu numa panela Sério? Olha aqui Ah, que ideia ótima, velhote Pronto A gente é muito esperto Olha a nossa panela de cachorro quente gigante O que é isso? Socorro Outra de pão aqui O que é isso? Não vai estar fazendo ataque de Kung Fu Pronto Não dá certo? O que ele queria, velhote? Acho que não dá certo não Essa é a tua ideia E o rato tá aqui O que esse rato tá fazendo aqui toda hora? Vem cá, rato Moço Cuida do rato aqui enquanto a gente tá Cuidando Fica aí Ele vai ficar na mesa É, velhote Pera aí Olha o tanto de rato O que é isso? Como assim? Tu deixou a caixa no chão também, né, velhote? Vixe Infestação de rato O que ele quer? Aqui, vou levar Ó, vou atender o pedido mesmo Que o rato Você viu o rato? O que é isso, velhote? Pera, desculpa, moço Pronto Calma Tem que tirar essas coisas do chão Porque os ratos estão vindo O que tá acontecendo? Eu não tô acreditando Tá dando derra aqui, no rote Pera aí, calma Qual é o pedido? Tá dentro do armário Qual é o pedido? Eu já atendi um Ele quer de novo? Socorro Pronto Eu fiz uma coisa E não vai dar tempo, né? Tá, no rote Qual é? Vai, eu faço É o pão sem cortar Tá, eu posso cortar Cadê o pão? É aqui? Deixa eu ver Bota aí uma E o pão aqui Uma aqui E a caixa caiu Quando a caixa cai no chão É porque os ratos vêm E vocês querem o quê? Ó, eu vou entregar isso aqui 30 segundos, eu acho Cadê? Tem tempo aí? Não tô nem vendo Tem tempo Tem, quando vê o pedido Tu vê o tempo Ah, tá Pronto Vou entregar agora Eita Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Boa Aê Aê E aqui, deixa eu pegar mais um Eles tão pedindo mais uma coisa no vote Deixa eu ver o que é Esse aqui é o pão cortado, né? É Deixa eu cortar É os dois Os dois, tu tem que fazer duas vezes Tá, cortei o pão Deixa eu desligar aqui A torreira Agora coloca aqui Cadê a salsicha? Aí o prato Acabou? Não, tá aqui na caixa ainda Porque é ruim ver Dá aqui Tem que colocar na geladeira É por isso É, né? Tem que colocar na geladeira no vote A gente não tá colocando Pronto Ah, por isso que os ratos estão atacando aqui, né? É Deixa eu ver logo se tá pronto Aí eu vou montando Só colocar aqui no prato Já tá pronto Vai lá entregar Eita, o que é isso? Eita, caiu aqui, peraí Sai daqui, ratos Tem um monte de ratos Um milhão de ratos aqui No vote, cuidado Peraí Uma infestação de ratos Socorro Ela está me seguindo Toma No vote, me ajuda Vai Velhote Eita, o que é isso? Nunca tinha visto tanto rato na minha vida Socorro Eu tenho que colocar aqui no lixo Pronto Ah, tu cuida dos ratos Tem que cozinhar, velhote Não posso ficar Dando conta dos ratos E também da cozinha aqui Peraí, pessoal Me desculpe Isso aqui é uma atração extra Apresentação dos ratos Tá na hora de ir embora daqui Vão Vou embora Vamos lá Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Tem muito rato aqui Sai daqui É porque tu jogou também pipoca aqui no chão Pipoca? Nem tem pipoca aqui Parece pipoca Ah, isso aqui é o do coisa É a... Do extintor de incêndio Ah, tem um negócio de pão aqui Por isso que... E pronto Deixa eu colocar aqui Pronto Aê, velhote Consegui, ó Viu? Boa! Conseguimos! Finalmente Galera Deu muito trabalho Mas, pelo menos A gente conseguiu Ter o objetivo completo Né, Novote? Aham Então não esqueça De deixar seu like Galera Me desculpa aí Pela bagunça do restaurante Mas foi o que a gente Tentou fazer Com um braço de borracha, né? A gente conseguiu Acho que até A gente se deu bem velhote Com um braço de borracha Pessoal Comenta aí uma nota Pro nosso restaurante Quero saber E um abraço Até o próximo vídeo Tchau, Novote Tchau Tchau